Já é mês de novembro, 10 horas e 55 minutos, outono, mês que vem já é inverno, já vai nevar, já vai ser o frio de volta, e esse é o fim da safra de grama, vamos guardar essa grama pra fazer silagem e já vamos vender a outra silagem que já está pronta, e depois vamos se atacar, cuidar dos campos, regular o pH, porque parece que andaram jogando ácido de pilha nos meus campos, pontuação ambiental tá lá diminuindo, diminuiu o total da minha fazenda inteira, diminuiu pra 60, só porque eu não passei o nitrogênio e agora também se eu não cuidar direito vai diminuir o pH também, o pH ainda tá no máximo, 14,9, máximo não né, o máximo é 15, mas não sei o que aconteceu, deve ser um cantinho do campo, ah sim, sabe por que que não tá 15,0? Por causa da beiradinha do campo 69 aqui que não foi passado o calcário, até por isso eles já se implicam, mas tá louco viu, tem uma coisa pra falar, que tipo? Quem tem dó é galinha, quem tem pena é violão, os cara da, não, tudo errado, os cara da pontuação, os cara que medem a pontuação lá não perdoa nada não, deixou um pedacinho do campo pra trás, eles já diminuiu a pontuação ambiental, Jaguarada, vamos chegar aqui pro lado, o trator já caiu dentro da loja, seu Clever, seu Clever, passe pra cá a máquina então, vou passar um pix isso aqui ó, nem preciso de pix mais, agora pagando dinheiro mesmo aqui, tá na mão o dinheiro aqui ó, 4.590 dólares, aê, tá aí ó, nossa aquisição, agora sim o serviço vai render com os fardos, temos fardos pra fazer ainda em todos os campos, temos os fardos pra vender agora, Tô ligeiro porque tá caindo o preço daqueles fardos lá, daqui a pouco chego lá no comercial de animais, ele vai me querer me pagar 10 dólares por fardo, eu vou ter que brigar com ele, aqui ó, AutoStack, Arcusim FSX 6372, uma máquina muito boa, muito bem produzida, pra quem quiser trabalhar com fardos, carregamento automático, sem se incomodar com carregadores frontais, sem se incomodar com carregar tripa de silagem, Eita coisa, chega de fazer só besteira nessa série aqui né, o que nós fizemos até agora nessa série? Só besteira, mas a partir de agora tudo vai mudar, recalculando rota, calma aí, só um momentinho aqui que tem um probleminha, já vamos resolver esse problema, aí ó, 576 e o diesel tá caro, tá caro no tanque, agora sim, voltamos às nossas atividades normais, rumo à sede, tô chegando, vamos roubar até os fardos que não tem nada a ver com a história aqui ó, quer ver como é que faz? Ó, aqui, esse fardo não é su... Ah, o que que é? Não é? Eu não acredito, ah tá, esse pegou, quero ver que não é suportado, tem que ser suportado, vai, descarrega tudo, com pressa, aí ó, perfeito, perfeito, vai, 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 pega mais um, mais um, mais um, mais um, e agora vamos ver se ele pega aqui, ele vai desempacotar os fardos? Não vai né? Aí, não vai, esse fardo não é suportado também, vai querer carregar a tripa inteira em cima, não dá, tem que soltar aqui ó, daí deu certo, letra R aqui então, letra R, letra R, vai letra R, vai apertando R aqui, vai soltando todos os fardos de estilagem, todos prontos, todos fermentados, vai direto pro comerciante de animais, que é o cara que quer comprar os fardos, já cabe quanto aqui? Eu acho que cabe 16 fardos aqui, é, 8 foi a metade, então mais 8 vai dar 16, é por aí, eu acho, nem pedi pro seu Clever né, em vez de eu pedir não, eu vou comprando as coisas, e é desse jeito que eu vou fazendo as compra, os cálculos mal calculados, porque o cortador de grama lá, eu podia ter testado, podia ter apertado F1 aqui pra ver se tinha alguma função a mais, alguma coisa ali, não, não fiz nada né, mais dois ou não? Então, tá, cabe 14, eu achei, ó, calculei mal já, os cálculos mal calculados, vamos com 14 então, vamos embora para o comerciante de animais, vamos ver se o preço tá bom ainda, tá, tem que tá né, 202 dólares por mil litros, e aqui já são, quantos litros que tem aí, não marca, não marca quantos litros que tem, mas é, cada fardo tem 5 mil litros, 2, 4, 6, 8, 10, vai dar milão cada fardo por aí, mais ou menos. Tô chegando aqui, vamos pressionando letra Y, já que ele vai erguendo a carga aí pra descarregar então, local de descarga, vocês já sabem né, aqui ó, aí ó, comerciante de animais, vamos comercializar esses animais aqui ó, os sidélicos bactérios, os animais chamados bactérios, um prédio de estilagem aqui pro senhor, vamos pressionar letra R aqui, não, não precisa pressionar letra R, é só pressionar letra Y de novo aqui que vai vender, letra Y vendeu, olha lá, meu dinheiro aumentando, ganhei quanto? Ganhei 14.330, aí ganhei 438 com recompensa de pontuação ambiental, podia ter ganhado mais se eu tivesse cuidado melhor da grama lá, mas não, cuidei mal, aí ganhei pouco. Mas vai, 14 mil, é bom, é dinheiro hein, pra uma carguinha de estilagem, vamos buscar mais estilagem na sede da fazenda. E já estou aqui de volta, letra B pra baixar o negócio ali, já ligou, já vai pegar um fardo aí, aí ó, já pegou, vamos soltar os outros aqui, letra R, vamos arrancar tudo esse plástico em redor deles, arranca, 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 mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, aí, todos os fardos pelados agora, só chegar e juntar. Podia ter uma máquina dessas pra madeira também, né, uma máquina assim, que é autoload, mas não é um autoload falso, que é um autoload que não existe na vida real, mas se fosse desse jeito aqui, uma esteirinha ali na ponta, é mais fácil da gente acreditar que existe na vida real, e essa máquina eu acho que existe mesmo, claro que ela não pega o fardo de qualquer jeito, igual tá aqui, igual eu tô pegando aqui, mas já é algo a se pensar pra se fazer na madeira, espero que na DLC, que vão lançar lá, a DLC que vão lançar no final do ano, a madeira se torne uma coisa muito mais fácil de trabalhar. Letra R aqui, vamos tirar mais um, ué, esse fardo não tá querendo ir, vai, vai sim, vamos tirar já a capa desses aqui também, esses aqui, esse aqui já tá pronto, tudo pronto. Será que tem mais algum? Acho que não, o problema é que eu vou ter que deixar três fardos pra trás aí, ó, ou dois, dois fardos vão ficar pra trás, ah não, não vou deixar, ó, carregou 100%, e agora diz que, diz que não carrega mais, cê acha que eu vou deixar, vou fazer uma viagem depois só pra levar dois fardos, cê acha mesmo? Cê acha que eu tenho cara de alguém que sofre por um fardo, vixi, o trator de fenda não vai alcançar ali, pô, trator de fenda, tem que alcançar sim, aí ó, vai, 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 foi, outra vou colocar aqui mesmo, ó, que que é isso? Que que é isso? Atravessou tudo aqui, ó, fantasma, ó, 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 e, agora, pronto, agora não ergue, né, é isso aí, vai, colocar lá em cima mesmo, então. Mas o que que tem, tem pipoca dentro desses fardos? Agora, ó, 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 ele fica pulando, o trator não tá pulando, só os fardos que tão pulando, se eu tivesse andando na estrada, por cascalho, tudo cheio de buraco, não, eu tô andando no asfalto aqui, ó, num, quer ver, cair, ó, ó, que bagulho, um, um fardo, eu acho que travou ali dentro do outro, ficou bom, ó, o outro pulou, dá uma raiva que tá, montando de fogo, calma aí, deixa eu pegar o negócio aqui, pra pegar o fardo do jaguara, tem que ser na mara, é isso aí, vamos fazer o negócio aqui, nós já resolvemos todos os problemas de uma vez por todas, esse NPC que se laça, vem vindo o primeiro, esse trator aí vai ficar de isca, pra pescar, idiotas, aí tá o primeiro, ó, e vambora, para o comerciante demais com o trator de fenda, aí é isso aí, ó, viu como se faz, mas só que eu esperasse, eu esperava que ele andava mais que 10 por hora, aí, anda assim, anda 12, é 13, ó, tem um pallet aqui, o que que é isso, pallet de, nossa, ainda tá aqui esses tomates, imagina o tanto de veneno que tinha nisso aqui, ó, num bichô, faz, eu acho que faz dois anos que tá aqui, ó, é de plástico, é o que, que num bichô, não aconteceu nada, nem mofar não mofou, vamos ver quanto que tá o preço do tomate, se tiver bom, nós já pega e já leva esse também, junto, 559 é o preço bom, e agora está 500z, 34, 38, não, não está bom ainda, vamos deixar aí mais um ano, próxima vez que eu passar por aqui, eu, eu olho o preço de novo, vambora, e o fardo, olha só, se não dá vontade de ir jogar GTA, Sanandras ainda, ó, pega o fardo aqui, aí não incomoda mais, quer dizer, não incomoda mais, não incomoda mais, né, trator de fenda, o que que tá acontecendo, não aguenta uma tonelada, e, e, 600 quilos, vai aguentar, pronto, agora acho que vai, agora vai, tá meio dando uns drift aqui, vamos dirigir pela câmera de dentro mesmo, que é mais fácil de nós enxergarmos, quer dizer, não tão fácil assim, ó o trem passando, passa ligeiro, passa, passa ligeiro, passa ligeiro, sai da frente, eu não quero frear aqui não, eu quero subir nem bala aqui, ó, nossa, ai, os fardos subiram primeiro com o trator e eu freiei o trator por culpa dos fardos e agora não sobe mais, precisa passar, quando, olha, esse jaguara, passar o sabão na grama aqui, ó, não é que o trator não tem força, ele tem força, mas a grama tá lisa, e agora, agora enganchou lá no trilho do trem, vai, vai que vai, também não sei porque que eu queria subir na rodovia se a estrada que eu quero é aquela ali embaixo, só que vocês não tão achando que eu vou deixar os fardos pra trás não, né, vocês não tão achando isso, né, aí, vai devagar tá bem baralhando os fardos aqui, calma aí, bem baralhado, queria saber quem que é o cara que passou cera nessa grama aqui, ó, ele cuida bem da grama, passou até cera na grama, vai ficar brilhosa mesmo e lisa, ó, 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 vai o freio, duas horas depois, segue o baile, se eu tivesse feito as viagens pra buscar os dois fardos, teria terminado já, ó, mas de novo, mas o que que é isso, mas é pra carro, fica o carro lá em cima, parou, ó, ele parou lá em cima, tinha parado pra mim passar, é só falta que eu fico parado aqui embaixo, eles param ali em cima também, vamos ver onde que tá vindo outro, vou deixar esse coisa de, de fardo aqui, ó, lá vem vindo um, quer ver ele parar ali em cima da rodovia? Ó, parou, ele me enxergou lá embaixo e parou lá em cima, lá, e tá buzinando, brabo, tá bem vindo outro, ó, freio, freio aí, cara, eles não vão passar por cima de mim, não, tá, a sorte é o contrário pra mim, se vocês passarem a fazer sombra em mim, aí eu já tenho que chegar, segura, pião, até pelo acostamento eles vêm, agora eu vou sair, aliás, eu vou apostar uma corrida, é um racha, vamos chegando, vamos chegando, visão além do alcance, also Thundercats, nossa, olha a situação da rodovia ali, ó, agora vai, acho que agora vai, vai pá, eu não tenho mais paciência pra ficar esperando, sabe, tranquilo, um fardo, se vê mais coisas funcionando como antiga, o que que tá acontecendo aqui agora? Isso, dá tiro no retrovisor pra matar o NPC que tá lá atrás, haja paciência, tá aí o comerciante de animais, pega esses fardos que eu não quero mais me incomodar com isso daí, isso daí não incomoda nada, ainda bem que você comprou, cara, eu tava precisando vender eles, é uma pena, é uma dó, vai fazer falta lá na minha fazenda, letra aí, isso pega logo, pega logo, pega logo, e o que que, 13.885 fardos vendidos, mas tem um ali que já começou a incomodar aqui, ó, aqui, começou não, né, já tá, continuar incomodando, vai, por que que o trator não tá andando agora? Letra B, desliga essa tranqueira, vamos voltar pra sede lá, vamos fazer aquela silagem logo, porque senão daqui a pouco já é verão devolta, eu não vi nada aqui, não tem nada pra trás, tá, não viram, ninguém viu nada, chegamos na sede, vamos desengatar essa tranqueira, vamos pegar o outro trator, que esse trator é mais forte, o Toys Fard, 8.280 TTV, e vamos pegar a enfardadeira, letra Q pra engatar, e letra B pra ligar, letra V pra baixar, e vamos começar a fazer esses fardos logo, então, de uma vez por todas, começando, então, aqui pelo canto aí, já fiz uns montes muito grandes, ó, já a enfardadeira já não vai conseguir pegar tudo, e segue o baile, espero que agora tenham menos incomodamentos. A Prefeitura de Almecreek informa, devido a alta de roubos durante a noite, cortaremos a iluminação pública, o que os olhos não veem, o coração não sente. o que os olhos não veem, E é isso aí, terminei de juntar todo o capim, e transformá-lo, espremer ele, né, espremer o capim, até ele virar um troço, que se chama, fardo de capim. Aí deu, deu bastantinho até, apesar de o rendimento não ter sido alto, olha só, o rendimento aqui nesse campo, foi 75%, a maior parte do campo, deu somente 75%, podia ter dado 100%, ou mais de 100%, porque aqui a terra é considerada boa, mas, como eu não passei, o nitrogênio rendeu pouco. apesar de ter sido baixo, olha só o tanto de fardo que deu, imagina se tivesse sido alto, cara, aí, barbaridade, ia ser uma loucura isso aqui, mas ia ser muito bom também, não quer dizer que não vai ser bom, né, olha só, tudo esses fardo aí, a hora que chegar o preço bom, estão falando que em fevereiro, vai ser o preço bom, melhor dos fardos lá, de estilagem, tomara, cara, tomara, aí em fevereiro nós já vendemos eles, atravessando por bem da água aqui, lavar o trator depois do dia de serviço, eu acho que esses fardos vão dar muito dinheiro, e daí nós vamos comprar um monte de coisa, vamos comprar mais fábrica, vamos comprar, vamos parar, quer dizer, vamos vender aquela fábrica lá, vai começar a plantar só capim, tudo que é campo, plantar, porque nós estamos vendo que capim vai dar mais lucro que o sorgo, pelo jeito, pelo andar da coisa, especial de bom, aí, final de outono, safra de capim colhido, mais uma safra agora, depois nós vamos plantar mais alguma coisa, não sei se eu vou plantar, sorgo não, vai ser o que eu tinha planejado de plantar mesmo, cevada, aveia, é aveia que nós vamos plantar, o que o meu jogo está travando, segura, tu tinha carne e placa de vídeo, placa de vídeo deu umas engolidas feias agora, quase se afogou, mas é isso aí, segue o vale, vamos voltar para a sede da fazenda agora, vamos guardar a enfardadeira, deixa eu guardar ela um pouco mais organizada do que antes, vamos começar a dar uma organizada nessa sede, porque senão vão começar a pensar que eu sou um porcão, e desse jeito não tem jeito não, vamos pegar agora o ajuntador de fardos aqui automático, que eu também aluguei lá do seu Clever, isso aqui vai me ajudar bastante, já usei ele para vender a silagem no último vídeo, e agora, no último vídeo não, nesse vídeo, perdendo até a noção do tempo e do espaço aqui, vamos embora então, começa os serviços, calma aí, eu vou juntar os fardos sem empacotar, nada disso, mas olha, poxa vida, eu ia juntar os fardos já sem empacotar eles, depois ia ficar esperando eles fermentarem, ia esperar o que? O resto? Ficar esperando o resto da vida daí, que não ia fermentar nada, ia apodrecer em vez de fermentar, para ele fermentar e virar a silagem, oh placa de vídeo, o que está acontecendo? Oh já, eu não sei se vocês estão vendo essas travadas, talvez o vídeo vai ficar todo atrasado, o áudio depois vai estar um trabalho para editar, isso já me aconteceu esses dias, eu ia, então, para nós deixar o capim fermentar, nós temos que empacotar eles, colocar pacote, colocar plástico em redor deles, aí fechar bem, não deixar o ar entrar, e aí sim, eles vão fermentar, e vão virar a silagem, que é o que nós queremos, né, a silagem, o preço é muito maior do que se eu for vender capim, ó, se eu for vender capim, o preço, no máximo, vai estar 50 pila por mil litros, e se eu for fermentar eles e deixar virar a silagem, claro que o preço disso é a demora, opa, mas olha, barbeiro, não falei nada, já estou cuidando a estrada, então, já se eu for deixar virar a silagem, aí o preço máximo, o preço máximo vai ser 200 pila, daí eu estava aqui, ó, hoje, 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 está 201, então você vê a diferença, quatro vezes mais, capim é 50, aí coloca mais 50, aí coloca mais 50, aí coloca mais 50, um fardo de silagem, vale o mesmo que quatro fardos de capim, então, bora chegar na loja do seu Clever, então, já pula do trator aqui, vamos entrar na loja do seu Clever, seu Clever, aí, o que o senhor tem para empacotar os fardos, vamos dar uma olhada aqui, em fardadeiras, carregadores, embaladores de fardo, aqui nós temos vários tipos, esse primeiro é só para fardos redondos, o segundo é para fardos quadrados e redondos, eu acho que é esse que eu vou alugar, e esses outros aqui, vocês já viram o funcionamento, esses aqui fazem as tripas de fardos, esse aqui é só para fardos redondos, e esse aqui é para fardos quadrados e redondos, mas, é muito difícil, eu acho muito difícil trabalhar com isso aqui, esse aqui tinha que juntar o fardo no chão, jogar aqui em cima, daí deixar ele empacotado, ele vira uma tripa de fardo, depois não consegue arrastar para lugar nenhum, não, não quero esse ali, até porque se eu fizer uma tripa de fardos, aquela máquina que nós temos lá de juntar fardos, não vai querer juntar, sabe qual é aquela máquina teimosa, essa daqui ó, essa aqui que nós temos, não vai, acho que não né, vamos pegar essa daqui mesmo então, custa mais caro, porém, o trabalho vai ser muito mais bem feito, e muito mais bem produzido, e ela faz fardos, vamos ver se ela empacota os fardos de 780 centímetros, sim, 180 centímetros é o tamanho que os nossos fardos são, vamos arrendar então, por 2.754 dólares, mais uma vez, dinheiro gasto, espero que recupere tudo né, vai recuperar sim, uma carga de silagem lá, em fardos, já dá 14 mil dólares, então vai recuperar sim, com certeza, vamos apegar a máquina, engatar no trator, letra Q, letra X, para desdobrar a máquina, ela vai abrir aqui ó, já está preparada para o trabalho, para ela trabalhar, é só nós passarmos o fardo aqui por dentro, talvez seja um pouco difícil ó, aí pegou, e aí ela vai começar a rodear o plástico, em redor do fardo, várias vezes né, porque não pode deixar entrar ar ali, tem que deixar os, os micro-organismos, trabalhar sossegado, sem intervenção de vento, aí você pressiona a letra Y, para soltar o fardo no chão, ela vai soltar com todo cuidado, e partiu para o próximo, agora é só fazer isso, com mais 255 fardos, não mentira, nem sei quantos fardos que tem aí, se alguém quiser adivinhar, eu duvido que alguém saiba, quantos fardos que tem aqui, somando tudo, somando todos os fardos aqui, do campo 56, do campo 47, e do campo 69, e do campo criado mudo também, todos os campos, quantos fardos você acha que tem, comente aí, vamos ver se alguém acerta, duvida se ele não acerta, não consegue né, vamos finalizando o vídeo por aqui, então por hoje é só, qualquer dúvida, sugestão, reclamação, deixe nos comentários, gostou, clique em gostei, inscreva-se, até o próximo vídeo, The Farm Explorator 22, na série Fazenda, Fazenda Roça que eu quero, me abraço a todos vocês, que estão assistindo, na sala, no quarto, na cozinha, no computador, no tablet, no celular, me abraço a você, que está escrevendo um livro, correndo na chuva, ou brigando com um piloto de avião, muito obrigado por ter assistido, até a próxima, tchau, e com isso vamos finalizar os modamentos, oferecimento, loja de brinquedos quebrados do Kodit, e com isso vamos finalizar os modamentos,